Olá pessoal, boa tarde, começando na medida desta tarde aqui dentro do portal RDC e hoje a minha convidada especial que já fazia um tempinho que não participava da medida é a nutricionista doutora Viviane Brás, que vai falar um pouquinho sobre a relação da alimentação saudável e a estética, um tema aí que a gente ainda não havia abordado com a Vivi. Tudo bem Viviane, seja bem-vinda ao Na Medida de hoje. Ai, tudo bem, estou muito feliz de estar aqui de volta, sou apaixonada, você sabe né, sempre que eu posso estar aqui é um prazer. Então vamos falar sobre um assunto que a gente ainda não tinha abordado hein. E sempre nas entradas das estações, tu já viu Vivi, que tu sempre comparece aqui na Na Medida para já ir né, falando sobre a questão do equilíbrio, como que as pessoas podem se preparar né, agora primavera, verão chegando né, aquela preocupação toda com o corpo e por que não a relação com a estética né. Claro. Então a gente, como esse assunto é muito amplo, a gente vai começar falando das frutas da estação, gostaria que tu falasse um pouquinho quais seriam elas né, de que forma as pessoas podem aí obter essas frutas e também já saber como utilizá-las. É, a gente fala de estética, que ela está presente em tudo. Quando a gente vai procurar na verdade uma melhora do nosso corpo, a gente está pensando principalmente na estética, né, no nosso retorno, como é que eu vou ficar, a minha pele, o meu cabelo, as unhas. E falando em frutas, a gente vai falar em coloridos. Nós estamos numa fase bem colorida, então tem várias frutas que são da estação, que a gente ainda mantém. O próprio abacaxi, ele vai daqui até o verão, na estação. A gente tem algumas, alguns morangos, ainda a gente tem lugares que fornecem morango, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, que tem várias épocas, tem o morango também, ainda tem um pouco de bergamota, né, ou mexerica, para quem está vendo fora também. E é sempre bom lembrar das frutas que as pessoas às vezes um pouco condenam, que estão a qualquer tempo, que é o abacate e a banana. Elas são ricas numa gordura muito boa. A banana, ela é rica em criptofano, então ela melhora muito aquela sensação de fome, de doce. Sabe aquele negócio de finalzinho de tarde, entre 5 e 6 da tarde, tá, aquela fominha de doce? Para a gente não se perder, a banana é uma boa opção. Assim também é o abacate, ou o avocado, porque ele é rico numa gordura bacana, ele também ajuda a estimular o GH, que é o hormônio, que ajuda no processo de emagrecimento. Tem aí umas dietas com nomes diferentes e tem uma dieta do GH, né? Então, o abacate realmente, ele ajuda nisso. E a saciedade dessas frutas, então, ah, mas elas são mais calóricas. Realmente, às vezes são mais calóricas, sim, porém o tempo de saciedade e a quantidade que você precisa comer para ficar mais tempo saciado é menor. Então, se equivale. Você pode comer, se estiver dentro da sua dieta, é claro, mas ela vai ter um benefício enorme. Vivi, tu comentava aí sobre o abacate, eu me lembrei de uma coisa importante que eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo aí tem essa dúvida. Chega no supermercado ou na feira, vai escolher a fruta, sempre vai optar por aquelas mais tradicionais, né? Como a banana, o morango, uva, né? Sim. E como saber, né? Como compor, como adequar essas frutas para o dia a dia, assim, por exemplo, como o abacate, como tu comentaste. Exato. Você pode usá-lo tanto doce, usar naquela preparação que aqui no sul do país a gente faz muito, que é amassadinho ou em pedaços, com um pouquinho, algo que adoce. Quem usa pode usar o xilitol, quem opta por adoçante. Pode usar o açúcar de coco, que é maravilhoso e tem um índice glicêmico bem baixo. O açúcar mascavo, que é bem-vindo também. Não sendo açúcar branco, já está bem interessante. Ou simplesmente só largar um pouquinho, dar aquela laranja, que ela é mais docinha, laranjinha, que a gente chama aqui laranjinha do céu, que ela já dá aquela adoçadinha, amassa ou em pedaços. Ou pode optar por uma versão salgada, que é muito usada nos outros países latinos, que a gente também no México, né, que é o guacamole. Um tipo de guacamole. Pode ser uma pastinha, usando cebola, um pouquinho de tomate, quem gosta de pimentão colorido, já dá uma cor, coloca um pouquinho de vinagre e azeite de oliva. Dá uma temperadinha, pode usar como substitutivo. As pessoas usam frios, né, que não é tão saudável, não é tão interessante, pode usar ali o guacamole num sanduíche, por exemplo. E fica muito legal, fica refrescante, fica saudável e a gente já inclui essa fruta aí. Dá pra exagerar um pouquinho nas cores, né, a gente pode dizer. Pois é, quanto mais cor, mais nutriente, mais antioxidante, melhor vai ser pra sua saúde estética. E qual seria a relação, né, dessa preocupação com a saúde do cabelo, da pele, né, essa questão dermatológica em si e a alimentação? Às vezes a gente não consegue aí ter uma noção disso, né, mas vendo tu falar assim, a gente entende um pouco melhor, né? A gente sabe que eu vinha pra cá e aí tava lendo um artigo, eu tava passando os olhos num artigo que eu estava relendo novamente, que é agora de junho, junho ou julho, não lembro bem, de Cambridge, que falava que é um estudo da população brasileira dizendo que apenas 10% da população brasileira faz uso de vegetais, frutas, hortaliças e cereais. Isso me deu uma dor no coração e uma preocupação. Como esse estudo é de agora, a gente não sabe se isso é em função da pandemia, a gente não sabe se realmente a população não tá mesmo fazendo uso desses alimentos que são extremamente importantes pra nossa saúde e principalmente pra saúde da pele, né, pra parte de cabelo, unha, é muito importante. Principalmente vegetais e cereais. Então a gente fala de alimentos e cereais. O próprio arroz, a gente pode comer arroz, as pessoas condenam. Pode sim, desde que eles tenham cor. Arroz tem muitas cores. Tem o arroz negro, o arroz vermelho, o parbolizado, o integral, tem o misto, você pode fazer um mix. Simplesmente se você comer arroz, feijão e alguns legumes, você já tá comendo super bem. Arroz e energia, né? É energia, é carboidrato, é cereal e é uma boa fonte. Nossa base da pirâmide ainda é carboidrato. É assim que a gente consegue manter a parte cognitiva ok. Não precisa exagerar, precisa estar dentro da sua dieta, mas precisa existir. Então o próprio feijão também, né, o feijão é uma boa fonte, mas ele é proteína. E as pessoas acabam deixando o feijão às vezes de lado. Muitas vezes até naquela questão da dieta, né? Ah, eu não vou comer feijão porque o feijão é calórico, mas não é bem assim, né? Basta ter o equilíbrio, né? É, e assim, o feijão, que nem eu falei, caloria versus nutriente, caloria versus saciedade. Nós estamos falando de um nutriente super importante, vários nutrientes que tem no feijão, pra além do ferro, né? A gente tem vários nutrientes nele ali, ele é fonte proteica, e a gente precisa ter proteína de origem vegetal e proteína de origem animal. Porque nós somos onívoros. Ah, mas quem é vegetariano não tem problema nenhum? Pode sim usar só alimentos, só a parte vegetal, mas precisa estar ainda mais colorido e ainda mais diversificado. Os meus pacientes são vegetarianos, ou que são ovolacto, ou que só tomam leite e comem ovos, ou apenas são veganos ou vegetarianos estritos, eles têm uma dieta super colorida, porque eles têm que ter nutriente. Muitas vezes nem precisam suplementar. Conseguem muito, o cabelo não cai, a unha não quebra, e às vezes muito menos do que quem come carne vermelha, ou quem come carne branca, ou quem come toma leite. Então é só ter cuidado e acompanhar a dieta. Pois é, e aí tu comentava sobre o arroz, sobre a carne, nós tivemos recentemente aí, né, no dia 20, o dia do gaúcho, e eu vi que tu lá nos teus stories falava muito sobre a questão benefícios da carne, né? Até para o pessoal entender, esses benefícios também estão relacionados à estética? Sim, estão relacionados à estética, porque a gente fala de estrutura, nossa estrutura muscular, ela está diretamente ligada à proteína. A carne vermelha, ela tem muitos nutrientes para além da proteína, uma delas é a creatina, né, que nos mantém a estrutura muscular melhor. Ela tem muitas vitaminas do complexo B, que são extremamente interessantes para o nosso corpo, para além da B12, e é também a quantidade que tem de proteína por grama. Claro que a gente tem que ter, como eu disse, né, muito equilíbrio. E a carne, como outros momentos o ovo foi, como outros momentos o glúten foi, todo alimento tem uma fase de demonização por parte das pessoas, né? Não coma isso, não coma aquilo. Gente, equilíbrio é tudo. A nutrição, ela, o símbolo da nutrição é uma balança por conta do equilíbrio. A gente tem que equilibrar. A dieta, ela tem que ser balanceada. Tem um pouquinho de tudo. Claro que também a carne vermelha, ela é um pouquinho mais, ela demora um pouco mais para a digestão, então ela demora um pouquinho mais no nosso corpo. Mas se você comer junto com vegetais, fibras, tomar bastante água e equilibrar, funciona super bem. E além da carne, tu comentava aí também sobre o ovo, né? A gente sabe que com a pandemia veio toda aí uma questão econômica, substituições de alimentos, né? E o ovo está fazendo parte agora da nossa rotina, seja no café da manhã, no almoço, né, Vi? Como que a gente pode adequar na nossa alimentação? O ovo, ele é super versátil. É um dos alimentos mais versáteis, com um monte de nutrientes, também a fonte de proteína. Cada ovo tem 7 gramas de proteína, aproximadamente. Então é bastante para a gente conseguir iniciar um dia. Além da saciedade, ele é de fácil digestão, é riquíssimo também em nutrientes, né? Então ele vai ajudar principalmente o pessoal lá, pele, unha, cabelo, ajuda bastante. Meus pacientes comem muito ovo. Os que gostam comem muito ovo. Quantos ovos eu posso comer por dia? É, essa é a pergunta chave, né? Depende da sua dieta, depende muito de como estão os seus exames bioquímicos. Ah, e o ovo foi condenado, Jana, há muito tempo, por conta do colesterol. Porém, já se sabe hoje, por estudos, que o colesterol do ovo, ele não interfere no nosso colesterol cérico, que é o do nosso sangue. Então, o que acontece? Se a dieta for equilibrada, não é o ovo que vai interferir, ou que vai ser o vilão da história. Então a gente pode usar ovo no café da manhã, pode ser um lanche, pode ser quem chegar em casa correndo, quer fazer ali um omeletinho, o pessoal faz muito crepioca, né? Ou crepioca, ou enriquecer essa crepioca, colocar ali mais uma colherinha de aveia, que é rico em beta-glucana, que ajuda a carregar gordura, é bacana também pra parte do intestino. Então dá pra fazer umas receitinhas bem bacanas com ovo. E quando se fala nessa questão de alimentação, de hidratação, a gente lembra também como tu falaste da saúde intestinal, né? O que é interessante saber, a gente sabe que tem aí uma linha de probióticos, né? Quando utilizar, qual é a forma adequada. É, existem duas falas que a gente fala, os prebióticos e os probióticos. Todos os prebióticos são fibras, são fontes alimentares que a gente consegue melhorar o trânsito intestinal. Os probióticos, a gente pode manipular, ou pode usar também iogurtes, que são probióticos bons, o próprio leite, e algumas bebidas fermentadas, como até o kombucha, que também são boas fontes. O pessoal que não usa lácteos, tem várias opções, e pode também ser manipulado. Aí você pede pro seu nutricionista, verificar qual é a melhor combinação, para poder fazer um probiótico personalizado. Sempre pedindo uma orientação adequada, né? Sempre uma orientação, porque você pode estar gastando um dinheiro desnecessário, porque você não vai ter o resultado que você precisa. Vivi, muito obrigada pela tua participação aqui na Medida. A gente sabe que a alimentação aí é um tema amplo, ainda mais relacionando à estética, mas com certeza tu vai voltar outras vezes para falar mais. Agora está chegando o verão, aí o pessoal está com aquela preocupação com o corpo. Sempre. Muito obrigada pela oportunidade. Eu adoro estar aqui. Voltarei mais vezes. E na Medida de hoje fica por aqui. Voltamos em breve com mais informações sobre saúde, beleza e bem-estar. Até a próxima.